Eu não sei porque eu estou misturando as coisas, velho, vamos lá bem, então, beleza? Se puderinho, eu tenho ideia, se puderinho, se puderinho, se puderinho, eu paro com as mãos, ela é uma croata ali, beleza? Atenção! Qual é o nome da música, Leandro? Vamos, vamos da música, escuta o nome da música. Como é bom, raízes, como é bom, pronto, agora sim. Vê, teus olhos no espelho, por fora o meu olho, por dentro o madrã. Vê, só resta em você, os poucos amigos, os inimigos em vão. Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.